Olá, o Encontro Nacional com Novos Prefeitos e Prefeitas em Brasília apresentou aos gestores municipais informações para que as prefeituras possam aderir aos programas do governo federal. Assista agora a reapresentação da palestra do ministro Gastão Vieira sobre as ações na área de turismo. Quero apresentar aos senhores os nossos secretários, o secretário Valdir Simão, que é o secretário executivo do ministério, que está aqui conosco na mesa, o Fábio Mota, que é responsável pela parte de infraestrutura, que também está na mesa, e o doutor Vinícius, que é o secretário nacional de políticas do turismo. Quero fazer uma saudação a todos os prefeitos, prefeitas, vice, secretários municipais que aqui estão presentes, estaduais, se estiverem, e quero cumprimentar aquelas pessoas que estão acompanhando os prefeitos nesse evento. Eu quero dizer para vocês que nós esperamos ansiosamente por este encontro. Durante o ano passado, e para ser mais preciso, desde que assumi o Ministério do Turismo, nós temos trabalhado duramente, de uma forma bem coordenada, para que pudéssemos, desde o início deste evento, dar a todos vocês, lá no nosso estande, informações, esclarecimentos, que permitissem a todos atender ao chamamento que aqui e neste momento nós vamos fazer. Em primeiro lugar, eu gostaria de revelar a minha origem parlamentar, eu sou deputado federal de cinco mandatos, sou oriundo do Estado do Maranhão, sou um deputado ligado aos municípios, 90% da minha votação, e eu fui o deputado federal mais votado do Maranhão nas últimas eleições, ela vem dos municípios, dos médios e dos pequenos municípios. Como parlamentar, eu acompanhei muitos prefeitos que me apoiavam politicamente nessa peregrinação em busca de recursos e, posteriormente, da liberação desses recursos por parte da Caixa Econômica Federal. E foi esse sentimento que eu trouxe para o Ministério. A certeza de que o nosso cliente maior é o turista, individualmente. Nós temos de ter a capacidade de atraí-lo para a nossa cidade e de tratá-lo tão bem como se ele fosse o único. Mas aonde a política de turismo é executada é no município. É lá que está o produto turístico. Produto que a natureza ofertou, o produto que a inteligência, o empreendedorismo e a capacidade dos dirigentes daquele município, criaram, consolidaram e ampliaram. São muitas, neste país, as pequenas comunidades que recebem um contingente muito grande de turistas do Brasil e do exterior. São muitas as comunidades que enfrentam problemas que nós trabalhamos, repito, arduamente para hoje podermos anunciar algumas ações que vocês poderão usufruir, mas também fazer alguns apelos sobre a forma de cobrança para que vocês, que estão iniciando o mandato, possam iniciá-lo já atendendo aos anseios da população que votou em vocês, que ainda tem muito recordada na cabeça o debate que prevaleceu durante a disputa eleitoral. Muita gente já disse, e eu vou repetir, o município e o turismo andam absolutamente juntos. E não há atividade econômica capaz de gerar mais empregos da forma mais barata, fazer inclusão social da forma mais rápida do que o turismo. Principalmente no Nordeste, hoje, que recebe 50% dos turistas, vamos exemplificar, de São Paulo. o impacto da renda é muito grande, o impacto no produto interno bruto dos estados é muito grande. Não vou nominar o estado, mas tem estado do Nordeste cujo impacto do PIB na sua economia do turismo é de 9%. E são ações, muitas vezes, ações que são simples, ações que podem ser feitas com o apoio do Ministério do Turismo, com a boa vontade, com a vibração e com o querer do administrador municipal. Eu gostaria de, olhando ali o quadro, não posso virar muito, porque a cabeça está muito para trás, dizer aos senhores e às senhoras que eu estou aqui para pedir a ação de vocês. durante o ano passado, nós criamos um sistema de acompanhamento de contrato de repasses na Caixa Econômica, é baseado nas informações da Caixa Econômica Federal, ele está disponibilizado no nosso stand, todos os prefeitos dos mais de 3 mil municípios, que representam os mais de 7 mil contratos que nós temos, poderão ir ao nosso stand e ali olhar ou imprimir tudo aquilo que o Ministério do Turismo fez, deixou de fazer, quanto pagou, quanto ainda vai pagar, obras que estão paradas, que poderiam ser iniciadas, obras que estão com pendências na Caixa e que podem ser resolvidas. Enfim, há um conjunto de informações que nos colocam, coloca o ministro nesse momento e o seu secretário na posição de fazer um apelo para vocês. Evidentemente, nós temos o nosso orçamento, ainda não aprovado, mas que o será brevemente. Muitas são as emendas parlamentares que foram apresentadas para o Ministério do Turismo. O próprio orçamento de programação do Ministério, o recurso que o Ministério dispõe, não é um recurso ainda que nós desejamos, mas é um recurso suficiente para atendermos algumas demandas. Mas nós temos parados na Caixa Econômica, por várias razões, algumas ações que com a determinação de vocês, elas poderão dar a cada um a oportunidade de daqui a dois meses estar iniciando uma obra no seu município e estar fazendo o seu eleitor dizer, puxa, eu acertei na escolha do meu prefeito porque ele já começou a trabalhar. Isso depende muito de vocês. Nós temos informações, o doutor Valdir poderá rapidamente, daqui a pouco ou agora, mostrar a tela inicial do nosso sistema de controle para que vocês tenham uma ideia no global de quantas obras estão paralisadas. quantas obras não foram iniciadas, quantas pendências estão há mais de dois anos na Caixa Econômica e que vão cair em julho deste ano, este junho de 2013, então é um dinheiro que o município vai perder. Então nós queremos oferecer, mas nós queremos recuperar esta parte que está parada, que não é pouca e que é a consequência para nós mais agradável do imenso esforço que fizemos para que o Ministério do Turismo pudesse se equipar e recebê-los muito bem no dia de hoje. Portanto, cada um de vocês, cada um dos senhores e das senhoras poderá sair daqui hoje com este mapa, olhar exatamente o que está ocorrendo neste momento no seu município e atender esse nosso apelo. Vamos trabalhar conjuntamente. Ainda hoje, provavelmente, vamos abrir o sistema para recebermos novas propostas. As propostas que os senhores e as senhoras desejam fazer para o Ministério do Turismo. também, mas é importante, é muito importante que nós recuperemos estas propostas que estão na Caixa Econômica. Iniciemos as obras que estão paralisadas e, acima de tudo, resolvamos pendências que, na verdade, tem de ser da iniciativa do prefeito a tentativa de resolvê-las, porque o recurso já se encontra à disposição da Caixa Econômica. O doutor Fábio vai dar uma palavra para vocês depois. 75% dos nossos recursos, dos recursos do Ministério do Turismo, no ano passado, eles foram destinados para obras de infraestrutura. Foram destinados, obedecendo a lógica, na sua maioria, do pedido da emenda parlamentar. Esse ano, nós pretendemos mudar um pouco esse foco. Nós vamos estabelecer algumas prioridades, prioridades que o Ministério vai atender mais rapidamente, com os seus recursos. Não da emenda parlamentar, que a emenda parlamentar é um direito sagrado do parlamentar, a sua destinação e o objetivo que ele quer dar à sua emenda. Mas nós pretendemos apoiar alguns programas, alguns projetos, que o tempo de permanência no Ministério e a nossa convivência com vocês e o nosso sistema mostraram que são prioritários. Portanto, vocês leram uma matéria na Folha de São Paulo, semana passada, tendo impressão, que mostra a poluição das praias do litoral brasileiro. Muitas praias não foram ainda exploradas do ponto de vista turístico, mas outras já são o destino consolidado. E, muitas vezes, o esgoto, por ser uma cidade abaixo do número de habitantes determinado para que você possa fazer um pedido de saneamento no lugar próprio, no PAC, no Ministério das Cidades. Algumas cidades bem menores precisam do nosso apoio para resolver esse problema de poluição. Evitar que o esgoto caia na praia. O Ministério do Turismo está disposto a receber essa proposta, a examiná-la. Se não tiver projeto executivo, até financiar a Prefeitura na elaboração do projeto. E dar o recurso, posteriormente, para que esse problema enfrentado possa ser resolvido. Em muitas cidades brasileiras, muitos municípios que os senhores representam, nós já temos um fluxo considerável de turistas. Quer do exterior, quer do próprio país. E você não tem um local, um centro, onde você possa fazer eventos e prestar informações àquele turista. Dar relação de restaurante, dar o mapa da cidade, prestar informações. Um centro de informações ao turista. O centro de evento, portanto, é outra prioridade que o Ministério do Turismo está muito atento e que está, assim, predisposto a utilizar o seu próprio recurso para atendê-los. Nós temos, na área de eventos, tivemos muitas correções de rumos. Os eventos, na verdade, talvez porque o Ministério não tivesse uma clareza do que poderia ou não se fazer com os recursos de evento, acabou gerando uma série de problemas para as prefeituras. Nós temos muitos processos ainda sendo examinados, outros que não foram pagos, causando prejuízos àquele que os patrocinou. E, na verdade, nós vamos dar uma outra visão para esta questão de eventos. O apelo que eu faria a todos vocês é no sentido de que nós precisamos ter um calendário estadual e nacional de eventos que possam ser financiados pelo Ministério do Turismo. E não tem ninguém melhor do que o próprio prefeito para comunicar ao Ministério do Turismo qual evento no seu município ele considera importante. Evento religioso, outro tipo de evento. Ele tomar a iniciativa de nos informar em que período esse evento ocorre, que tipo de despesa ele faz, se ele cobre ingresso. E o Ministério do Turismo vai examinar a possibilidade de como apoiar esse evento. Na portaria que nós estamos mudando, nós diríamos que só... Nós estávamos dizendo que só iríamos apoiar eventos que já tivessem três edições. Houve um pouco de desconforto nessa nossa decisão. E nós estamos dispostos a apoiar um evento que vai ter a sua primeira edição agora. Desde que esse evento seja absolutamente reconhecido como importante. E aí que vem um ponto que eu quero colocar. Importante para atrair turistas da região, do município vizinho, para ampliar o fluxo de turistas para aquele evento. Nós precisamos, portanto, criar este calendário nacional de eventos. Já pedimos às secretarias estaduais de turismo que mantivessem contato diretamente com os prefeitos. Nos trouxesse aqueles eventos dentro do estado, por município, que eles consideram prioritários e importantes. Mas esse apelo pode ser feito diretamente aos senhores. E acreditem, isso facilitará e muito as decisões e as novas diretrizes que vamos tomar na área de eventos. Nós fizemos o dever de casa. Hoje o ministério... Eu posso dizer com os secretários que aqui estão, com a equipe que formamos, que o ministério tem orgulho de se apresentar aos senhores como um ministério capaz de prestar todas as informações com relação àquilo que é de interesse da prefeitura, num tempo quase real. E nós pensamos em vocês quando fizemos isso. Vocês são o nosso cliente. O governo federal tem as políticas públicas, mas ela é executada no município. O turismo nasce no município. Um produto turístico é aproveitado ou é criado no município. E nós sabemos que o turismo ainda não o é. Embora tenhamos avançado muito nos últimos tempos, uma prioridade na pauta de despesa de muitos governos estaduais. O que, de certa forma, faz com que os municípios não tenham um atendimento para o turismo, como tem para a estrada vicinal, como tem para a escola, como tem para outras atividades mais comuns que o prefeito demanda do governo do estado. Tem muitos governos estaduais que estabeleceram o turismo como uma prioridade muito forte. Ontem eu participei de um evento que foi a inauguração da ponte Gilberto Amado em Sergipe. É uma ponte de 1,7 quilômetros. Custou R$ 124 milhões. Uma solicitação do governo de Sergipe e que une o litoral sul de Sergipe ao litoral norte da Bahia. Diminui a distância em 30 quilômetros. E diminui o tempo de percurso em quase 50 minutos, porque tira os carros da BR e os coloca à beira da praia, à beira do mar. E eu visitei com a presidenta ontem olhando de helicóptero. São muitos os municípios que vão ter a possibilidade de fazer a sua atração turística a partir desta ponte que ontem inauguramos. e na maioria deles não há calçamento rumo à praia, para ligar aquele ponto turístico ao conforto do turista. Não existem centros de eventos. E o governador ontem de Sergipe dizia que com apoio do Ministério do Turismo quer abrir uma linha para os municípios que vão ser impactados fortemente por aquela inauguração que ontem ali fizemos. Uma obra do Ministério do Nordeste, financiada pelo Ministério do Turismo. Muitas pessoas podiam perguntar por que não financiada pelo DENIT, financiada pelo Ministério do Turismo? E eu respondo porque o maior produto que nós temos ali é o turismo. Cada um dos municípios vai se beneficiar com aquela imensa obra de infraestrutura que o Ministério financiou, não reembolsável, e que ontem nós entregamos para a população. Ali, mais do que unir a vontade das pessoas de andar, de ir, de voltar, aquela ponte une o presente ao futuro, porque cria perspectivas econômicas que não existiam antes e talvez demorassem muito a existir, porque a travessia que é feita pela ponte era feita por balsas com uma fila enorme de carros, trazendo o desconforto que o turista, principalmente estrangeiro, não consegue enfrentar. Portanto, a minha mensagem, em primeiro lugar, de respeito. Nós nos preparamos para recebê-los. no nosso estande, há uma oferta de informações produto de um trabalho duro que o Ministério do Turismo realizou no ano passado e que eu gostaria até de agradecer a todos os secretários, a todos os funcionários que se empenharam para que vocês pudessem ter um nível de informação tão qualificado. em segundo lugar, estabelecer uma legislação que permita aos senhores saber a regra do jogo antes do jogo ser jogado e saber que ela não vai mudar durante o jogo. Ou seja, o município tem clareza do que pode e do que não pode, não só em termos financeiros, mas em termos de execução. Como parlamentar, muitas vezes, eu cheguei no meu estado, eu sou do Maranhão, chegava no município e tinha sempre alguém com uma pastinha na mão querendo falar comigo. E muitas vezes dizia, deputado, o senhor me quebrou. Eu lhe quebrei? Por quê? Sabe aquela emenda que o senhor deu para o prefeito? O prefeito me chamou para fazer, eu comecei a fazer, adiantei do meu dinheiro porque a caixa não permite adiantamento para a obra e depois eu não recebi o dinheiro. A obra está parada, o prefeito não inaugurou, eu estou com o dinheiro preso na caixa e não tenho como resolver. Nós pagamos no ano passado. Todo resto a pagar em condições de ser pago. pagamos todos. Pagamos as medições que chegaram no Ministério. E os senhores podem sair daqui com esta mensagem. Podem licitar, chamar o empreiteiro e dar a garantia em nome do governo federal, do Ministério do Turismo, que aquilo que for medido pela Caixa Econômica será pago pelo Ministério do Turismo. Posso fazer essa afirmação não, doutor Valdir? Posso fazer essa afirmação? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Nós participamos muito de uma luta para mostrar que nos pequenos municípios são pequenos empreiteiros e as obras não são tão grandes. mas é difícil para o empreiteiro muitas vezes ele adiantar o valor da obra ou a Prefeitura disponibilizar a contrapartida. E a obra tem de começar para pedir a medição. Portanto, atendendo a disposição da Portaria 507, que não é nova, tem pelo menos dois anos. nós depositamos 50% de todas as obras abaixo de 750 mil, nós depositamos os 50% dessa obra na Caixa Econômica Federal para que ela possa ser licitada imediatamente iniciada porque 50% do recurso está ali já garantido para que ela seja feita. isso também foi um avanço e foi um passo considerável. Eu gostaria, portanto, antes de abrir, qual é o tempo que eu disponho? Eu tenho cinco minutos para encerrar e queria dizer para vocês o seguinte. Todos nós estudamos na escola primária, como se chamava no tempo da gente, um poema de Camões chamado Lusíadas. que falava e imortalizou para gerações futuras, anos e anos depois, a saga dos descobrimentos dos portugueses, dos ibéricos, dos espanhóis também. Mas naquele tempo, Camões falava, tinha o velho do Restelo. Era um velho que ficava nas ruas de Lisboa, perto do cais da Foz do Rio Tejo, onde as caravelas partiam, e ele saía dizendo, isto não vai dar certo. Esta nau vai afundar. Esse Atlântico escuro tem monstros que vão comer o marido de vocês e os filhos. Isso é uma loucura, essa aventura. Vocês vão entrar no mar sem ter certeza que vão voltar. e ele fazia esta pregação por toda Lisboa antiga nos momentos que antecediam a partida dos barcos em busca de novas terras e de novos conhecimentos. E o que seria o mundo hoje se os portugueses tivessem ouvido o velho do Restelo? se eles não tivessem tido a coragem de ousar, se eles não tivessem sentido a necessidade de serem corajosos, de fazerem o que não tinha sido feito antes, de arriscarem, o mundo não seria o mundo que nós temos hoje. afastem de vocês os velhos do Restelo, inovem, briguem, lutem por algo novo, por algo que mude a situação do município de vocês. O governo estabeleceu condições excepcionalmente favoráveis para que isto aconteça. Quero o discurso de abertura deste evento, que é ontem falando para o povo de Sergipe, a presidente repetiu que é uma determinação que o governo inteiro está envolvido para cumprir, criar condições para que os senhores possam fazer aquilo que prometeram para o eleitor durante a campanha eleitoral. Com as redes sociais a cobrança vem muito mais rápido do que vinha antes. Ela não espera a futura eleição, ela se dá no mesmo momento. Portanto, aproveitem esta oportunidade. Não ouçam o velho do Restelo. Não tenham medo de inovar. Tenham, acima de tudo, a certeza de que vocês têm, no governo federal, e principalmente no Ministério do Turismo, um parceiro adequado para que a gente transforme o turismo numa ferramenta econômica importantíssima para gerar renda, para gerar emprego, para fazer inclusão social, para permitir que pessoas que até hoje não tiveram nada além da esperança de sobreviverem no dia a dia, que elas tenham certeza de um futuro melhor. Digo a vocês, no fundo, no fundo do meu coração, qualquer desafio que vocês tenham, dificilmente o governo federal, através dos programas dos diversos ministérios, não terá uma resposta. e, se for na área do turismo, tenham certeza que o Ministério está inteiramente à disposição de vocês. Muito obrigado. Obrigado, ministro Gaston Vieira, por essa exposição inicial. Nós recepcionamos aqui algumas questões, antes de passar para que os secretários que eu acompanho, o secretário Fábio Mota e o secretário Viznício Lumerts, possam ajudar aqui na resposta das questões. Lembrar só de pedir para todos manterem os seus celulares no silencioso. Ministro, nós estamos aqui também na mesa com o senhor, apresentar aqui para os senhores e senhoras também, o senhor Maurílio Pedrosa, ele é gerente da minha equipe, junto da Subjefí de Assuntos Federativos, da Secretaria de Relações Institucionais e acompanha os municípios de alguns estados do Nordeste. Então, os prefeitos, prefeitas, representantes aqui das prefeituras desses municípios do Nordeste também podem ter o Maurílio como referência para essa relação federativa. Nós recebemos, pelo menos, duas perguntas aqui para o secretário Fábio. Eu vou passar, então, já para que ele possa, além de complementar, contribuir com a sua fala, também tratar dessas questões. Eu, se você permitisse, e eu não estiver quebrando a organização do evento, nós gostaríamos de mostrar aos prefeitos a folha de rosto do nosso sistema de monitoramento, a folha de rosto, onde nós vamos mostrar o volume de recursos que temos, que pediria o secretário Valdir que desse uma explicação sobre esse apelo que eu estou fazendo para que, antes, ou junto com o recurso novo, se recupere aquilo que está na caixa e que vai acabar caindo se não tomar providência. você permite que o Valdir faça uma explicação ali do... Com certeza. A gente passa, então, ao secretário Valdir. Obrigado, ministro. Bom dia, senhoras e senhores prefeitos. Rapidamente, queria mostrar para vocês o cenário das obras de infraestrutura que o Ministério do Turismo tem financiado nos últimos anos. Pode descer. Só para termos uma noção, nós estamos falando, atualmente, de 7.074 contratos de obras que estão ou na fase ainda de licitação ou em execução, paralisadas, concluídas, ainda não prestados contas. Então, é um volume muito grande de recurso. A gente está falando de algo em torno de 3,6 bilhões de reais. O que preocupa o Ministério, e certamente tem que ser objeto de preocupação das senhoras e senhores, é que a gente tem uma quantidade muito grande de obra ainda não iniciada, com 570 obras desse total ainda não iniciadas. Nós temos uma quantidade de obras paralisadas grande, 563. 1.633 obras estão atrasadas em relação ao seu cronograma. E o crítico disso é que esses contratos e os prazos são terminativos. O Ministério do Turismo usa para os projetos de infraestrutura o instrumento do contrato de repasse. Na verdade, quem faz a gestão é a Caixa Econômica Federal. O empenho... Nós repassamos os recursos, depois aprovamos as propostas. O empenho, o acompanhamento, as medições. E o que a gente tem procurado fazer, através de um instrumento que o ministro mencionou, que foi implantado no Ministério, é garantir 100% da execução financeira na medida em que a execução física também evolui. Essa questão de obras não iniciadas é muito importante, porque desde o final de 2011, do ponto de vista do empenho, obras não iniciadas até junho do segundo ano subsequente, esse empenho vai cair e a Prefeitura vai perder o recurso. Então, um exemplo. Um município que teve um empenho em dezembro de 2011 e a obra não iniciou e não iniciará até 30 de junho deste ano, os recursos serão perdidos. Para gravar essa situação, nós temos ainda um volume... Pode subir ali em cima, por favor? Um volume de contratos que ainda tem cláusulas suspensivas. Clica lá em cima em cláusula. Isso. São aproximadamente 650, 660 contratos que estão em cláusula suspensiva. Desculpa. São aproximadamente 1.075 contratos que representam 600 milhões de reais, aproximadamente, que estão em cláusula suspensiva. Cláusula suspensiva quer dizer o seguinte. Faltou documentação. Sem essa documentação, a Caixa Econômica não vai dar autorização para início da obra. Para as senhoras e senhores que quiserem saber a situação do seu município, que não visitaram ainda o estande do Ministério aqui no encontro, nós estamos à disposição. Tem uma equipe lá pronta para prestar as informações que as senhoras e senhores podem levar para o seu município. E aqui eu queria... Outro dia conversando com o prefeito da minha querida Birigui, no interior de São Paulo, a gente estava discutindo essa questão e quanto se perde de recurso público por falta de um bom gerenciamento. Então, as senhoras e senhores fazem um esforço enorme de captar recurso, conseguir emenda e, de repente, se perde o recurso. Então, eu queria sugerir algumas dicas que, nesse tempo, no Ministério, me parece que ficou evidente que falta a cada um dos municípios. Primeiro, a qualidade das propostas. As propostas... O ministro disse aqui que, nos próximos dias, a gente deve abrir o SICONVE para os programas do Ministério do Turismo e a qualidade das propostas é importante. Lembrem-se sempre que os programas financiados pelo Ministério têm a ver com o turismo. Portanto, tem que ter uma justificativa turística para aquela proposta. Lembrando que turismo não é só turismo de lazer. É o turismo de negócio, turismo de saúde. É receber um visitante no seu município. Então, tudo aquilo que tem a ver com o turismo é elegível. Lógico, nos próximos dias o Ministério está publicando uma nova portaria, um regramento. Tem uma legislação toda própria para isso. Isso tem que ser analisado. Mas a proposta é fundamental que ela esteja associada ao desenvolvimento turístico da cidade. Uma segunda dica. Aquele município que não tem um conselho municipal de turismo ou em consórcio com os demais municípios que tem um roteiro, que não tem um conselho regional, criem esse conselho. É uma instância importantíssima para legitimar as propostas. Se vocês chamarem o setor privado, representado pelos hotéis, pelos bares e restaurantes, pelas empresas que gerenciam os atrativos turísticos que tenham na cidade, chamar a representação dos empregados, dos trabalhadores do setor de turismo e o próprio governo, essas propostas ganham musculatura para que possam ser implementadas e defendidas. E criem, portanto, um plano estratégico para o setor de turismo no seu município. Não tem segredo, o Ministério também pode orientar como fazer isso, não é difícil, mas é importante que vocês construam um planejamento específico para o setor de turismo. A outra dica, conseguiu o recurso, emplacou uma proposta, gerencie os convênios. E aqui uma coisa importante que eu penso que é fundamental, botem uma pessoa da sua estrita confiança para gerenciar esses convênios, desde a captação do recurso, a execução da proposta, a prestação de contas, porque a responsabilidade do gestor, do prefeito, continua mesmo depois de vocês saírem da prefeitura. e é fundamental que tenha uma pessoa acompanhando para não se perder prazo, para te prestar informações de como está aquele convênio, como está a execução da obra, como está a prestação de contas para que vocês consigam, portanto, sair tranquilos da prefeitura sem nenhuma pendência. E a última coisa que eu acho que é fundamental também é esse estreitamento de relação com as instâncias estaduais de turismo, as secretarias de turismo e com o próprio ministério. O ministério tem uma equipe pequena, é um ministério pequeno, mas muito disposta. podem nos procurar a qualquer momento que a gente vai estar sempre à disposição. O ministro gostaria de mostrar um exemplo de algum caso, ministro, por favor. Eu gostaria que um de vocês dissesse o nome de um município para que a gente fizesse uma demonstração. Ou não, diga. Arraias. Arraias. Faz uma busca lá em Arraias, por favor. Vamos lá. O F, você tem que botar o F. É, Tocantins. Pode descer. Arraias, lá em cima. Aí. Tocantins. Aí é só clicar na luneta. Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma obra que já foi 100% executada. Entra nela, por favor. De 208 mil total, foi a implantação da infraestrutura turística no Centro de Comercialização de Produtos Artesanais. Isso é um convênio que foi feito em 2007. O único convênio que Arraias tem com o Ministério do Turismo. Então, isso, quer dizer, todas as informações, como eu disse, estão à disposição das senhoras e senhores no estande. Eu tive a oportunidade de ontem conversar com vários prefeitos, mostrar isso. E podem, quem não conseguir passar no estande hoje, pode procurar o Ministério do Turismo, que a gente presta as informações. E aqui vocês vão ter os contratos todos que estão com obra paralisada, cláusula suspensiva. Enfim, dê uma atenção especial a isso. São recursos importantíssimos para o desenvolvimento do município. E que eu não tenho dúvida que, na mão das senhoras e senhores, e sob o olhar das senhoras e senhores, a aplicação vai ser muito bem sucedida. Obrigado. Obrigado, então, secretário Valdir. Nós temos aqui algumas questões. Ministro, podemos... Para as perguntas. Vale para qualquer município que tenha contrato com a gente, pode ir lá que nós temos a mesma informação que dê um parraia. Informações diferentes, mas o mesmo formato de impressão. Então, ministro, e secretários, algumas questões aqui. Uma delas é uma preocupação do prefeito que saiu, deixou contratos que foram cancelados pela Caixa e pelo Ministério do Turismo. E a pergunta é como o município pode reaver esses contratos. Doutor Fábio Rios, que é o nosso secretário de Infraestrutura, executou 75% do Ministério. Portanto, tem muita coisa para dizer. Fábio, você está com a palavra aí. Bom dia. Bom dia a todos, senhores prefeitos do Brasil. Bom dia a todos. O ministro bem colocou. Nós estamos lá como secretário nacional de programas no Ministério do Turismo. Somos responsáveis por toda a parte de infraestrutura do Ministério. Lá está a Diretoria de Infraestrutura, a Diretoria do Prodetur, que são as grandes obras. Também a Diretoria de Capacitação e a Diretoria de Atração de Investimentos Exteriores. A pergunta demanda aí de uma certa explicação. Na verdade, todos os contratos que são celebrados pelo Ministério do Turismo são empenhados pelo Ministério do Turismo, mas são repassados pela Caixa Econômica Federal, eles têm dois anos de validade. Sendo assim, do dia que é assinado o contrato ao dia do início da obra, os senhores prefeitos têm dois anos para iniciar a obra. Se essa obra não é iniciada com dois anos e o município não apresenta uma justificativa plausível de prorrogação, tanto para o Ministério como para a Caixa Econômica Federal, os recursos são cancelados e o município perde os recursos. Então, nesse caso específico que foi colocado aqui, com certeza é um caso desse. O ex-gestor não iniciou a obra, essa obra deve estar em cláusula suspensiva. Se está em cláusula suspensiva, esse nome para mim é o pior nome da gestão pública municipal, porque não possibilita que você inicie a obra. Na verdade, como o Valdir bem colocou aqui, é um trabalho árduo para a capacitação, a feitura e o recurso venham para o município e não se começa a obra. Nós temos muitos casos dentro dessa linha. Eu aproveito o ensejo para fazer um apelo aos senhores prefeitos que procurem o Ministério, procurem a Caixa Econômica Federal. Quando está em cláusula suspensiva, é uma pendência do município. ou o município não entregou o plano de trabalho, ou o município não entregou o projeto executivo, ou o município não tem a licença ambiental e o Ministério do Turismo, na verdade, é demandado. A proposta é colocada por os senhores, o Ministério do Turismo analisa com seus técnicos, aprova a proposta e, a partir daquele momento, cabe ao município fazer a alimentação da proposta para que ele possa sair do papel. Obrigado, secretário. Essa questão foi feita pelo município de Mozarlândia. Olha, o quadro de Mozarlândia está ali. Ou seja, o prefeito pode passar lá, no nosso escritório, imprime, ele vai ter essa situação descrita pelo Fábio, toda a situação existente hoje no município. Outra pergunta aqui. se o Ministério financia desastoreamento de rios em áreas de Cachoeira que têm potencial turístico? O Ministério do Turismo, como o ministro Gastão colocou, bem, está aberto para fazer o financiamento e os convênios com todos os municípios que têm destinos turísticos consagrados e destinos turísticos novos. Na verdade, a nossa função como ministério é a feitura das obras de infraestrutura turística para melhorar a qualidade do nosso destino como o Brasil. Todos vocês sabem, estão atenados, até porque o mundo hoje está globalizado, que nós temos um déficit hoje na nossa balança comercial de mais de 15 bilhões. Ou seja, enquanto os nossos brasileiros estão gastando mais de 20 milhões lá, os estrangeiros só gastam 6 milhões aqui. Nós, do Ministério do Turismo, estamos fazendo a nossa parte. Estamos melhorando a nossa infraestrutura turística. Melhorando a nossa infraestrutura turística, como estamos fazendo obras de infraestrutura que possibilitem a melhor competitividade nossa para o condestino de lá que lá fora. Mas, para tanto, nós necessitamos do apoio dos prefeitos. Não é simplesmente se colocar o recurso. Esse recurso precisa dar sequência. E quem dá a sequência do recurso que está empenhado é o prefeito municipal. Na verdade, o prefeito municipal é o foco, é a peça principal do turismo do Brasil. Então, essa questão da cachoeira, quando se coloca que ela está entre dois estados, tem duas formas. Ou se faz um consórcio de municípios, ou se faz uma inscrição no Prodetur de cada estado, até porque o Prodetur, que é uma linha das grandes obras nossa, existe um regramento jurídico que determina que só pode ser feita em um município com mais de um milhão de habitantes, ou em capitais. Isso não quer dizer que você, que está nos vendo aqui, do município pequeno, não pode ter acesso ao Prodetur. Pode sim. Contanto você procure secretário estadual do seu estado, convençam a fazer uma inscrição de uma obra importante do seu município, e o estado vai lá executar a obra. Nesse caso, pelo volume da obra e pelo tamanho, seria uma obra do Prodetur, que o estado teria que fazer a inscrição para fazer a execução da obra. Outra questão. No meu município acontecem festas tradicionais. Gostaria de saber se o Ministério tem recursos para esse tipo de turismo. financiamento festas. Alô. Bom dia a todos. Como foi salientado pelo ministro, a Secretaria de Políticas e Turismo tem na área de eventos uma das suas atuações. Ele é talvez uma das mais conhecidas, porque tem a maior interface com os senhores. Mas trata de todo o marketing interno no Brasil, marketing do Ministério. Marketing esse que pode também ser acessado por senhores em propostas no âmbito do SICONVE, desse sistema que vocês estão vendo aí, para fazer programas de promoção de destino. E nós fazemos as políticas. Eu não vou me alongar aqui sobre o que são essas políticas, esses desenhos de políticas, mas eles vêm desde a área de pesquisa e se desenvolvem até a atuação e formulação para políticas novas, como nós estamos fazendo agora, como para parques, para litoral do Brasil, questões ligadas às legislações. Nós estamos construindo esses elementos de uma política nacional. E na prática, no dia a dia, são as coisas como o registro eletrônico de hotéis que estão surgindo nos seus hotéis, nos seus municípios, a classificação hoteleira nova pelo Ministério, essas coisas. No que diz respeito aos eventos em si, portanto, os eventos, há uma transição ocorrendo no Ministério neste momento, face aos problemas que o Ministério passou no passado, das interpretações que houveram acerca dessas questões de eventos que alguns dos senhores prefeitos mais antigos conheceram, outros novos não conheceram. Então, nós estamos numa luta, eu diria, interna para tentar reformular junto com os estados, com o Fornatur e a Ceditur, um modelo para que nós possamos apoiar com segurança. Nós temos um encontro semana que vem no Tribunal de Contas da União, terminar a nova portaria. E isso vai ser divulgado para todo o Brasil, essa modelagem de eventos. Mas pedir, entrar no SICONV, nesse sistema que está aqui, eu advogaria a todos os senhores que entrem, deem entrada, para que nós possamos, então, processar. Esse sistema que vocês têm aqui, que está também com assessoria dos nossos quadros dessa Secretaria, bem como das outras, na nossa sala aqui presente. Então, dar entrada, enquanto se decide essas coisas que são da nossa segurança, mas também da sua segurança, para que isso seja feito com perfeição, com atos jurídicos perfeitos e adequados, mas vai caminhar nessa direção de divulgação e marketing, principalmente dos eventos. essa é a tendência que vai acontecer. Então, vocês procurem mais nos pedir em divulgação e marketing, podendo pedir também em infraestrutura, evitando pedir, por enquanto, shows. Evitando, por enquanto, shows. É. Deverá se manter essa proibição? Possível. Por isso eu digo, focando esses dois lados, os lados de divulgação do evento e a possibilidade de infraestrutura. E o Cicombe ensina como fazer isso. Outra questão aqui diz respeito ao financiamento, que o financiamento hoje é destinado a rotas turísticas consagradas, e por isso grande parte dos recursos se voltam a essas rotas. E é muito difícil para os pequenos municípios disputar esses recursos. Sugestão de distribuição de faixa populacional para acesso aos recursos de apoio ao turismo. É uma pergunta de Venâncio Ares, feita pelo Giovanni. Esta é uma questão que nós estamos começando a trabalhar no Ministério. Um conjunto de municípios apresentando uma rota fica bem mais fácil para o Ministério do Turismo apoiar as obras de infraestrutura ao longo daquele roteiro que este conjunto de municípios apresentou. Portanto, nós estamos incentivando a criação de rotas. temos algumas já consagradas, como a Rota das Emoções, que pega o Ceará, o Piauí e o Maranhão, e queremos fazer isso também entre municípios. Alguns prefeitos, particularmente de São Paulo, me procuraram ontem, estão pedindo uma audiência, e o que nós gostaríamos era, como medida preliminar, era que esses municípios, ao se deslocarem até o Ministério do Turismo, verificassem previamente a possibilidade de se consorciarem para que a gente pudesse estabelecer um plano de turismo para aquele conjunto de municípios. porque aí a ação não pode ser individual, e a prioridade seria para a obra de infraestrutura que favorecesse o conjunto inicialmente, sem evitar, sem impedir que ações pontuais pudessem ser feitas em cada município. Mas essa é uma política que nós queremos adotar, ajudar o conjunto de municípios a explorar uma rota com produtos turísticos ou únicos ou parecidos, ou que se complementem. Enfim, essa é uma ideia muito bem-vinda e que o Ministério está muito disposto a conversar e apoiar. Pergunta sobre obras turísticas com impacto no esporte, como um pico, cume, que sirva para rampa de paraglider, parapente. Pode ser financiado pelo Ministério do Turismo, pelo Ministério dos Esportes ou pelos dois ministérios? Olha, em regra, isso aqui é do Ministério do Esporte, é mais adequado. O Ministério do Turismo só se fosse para um evento que tivesse a ver com o desenvolvimento do turismo do município. Então, se é um equipamento esportivo para o município, a verba aqui deveria ser captada junto ao Ministério do Esporte. São três questões aqui muito próximas, eu vou ler as três. Pode ser respondido em bloco. Pode haver financiamento para recuperar área particular e também alugar a área? No caso de empenhos de obras iniciadas e paralisadas por desistência da empresa contratada, qual é a situação? Qual é o caminho passo a passo para implementar os programas federais nos municípios? Eu vou começar pela última, passo a passo. O que seria? Fazer a inscrição no SICONVE. Como o ministro anunciou aqui... Vamos abrir hoje. Vamos abrir hoje. Estamos abrindo hoje o nosso SICONVE, que é o nosso sistema de convênio. Então, os senhores prefeitos sabem, até os novos que aqui estão chegando, que existe um funcionário na sua prefeitura que tem a senha de cada prefeitura. A partir de hoje, ele vai até os programas do Ministério do Turismo e faz a inscrição e pleiteia dentro daquela inscrição a obra específica que tenha cunho turístico e que seja prioridade para o município. A partir desse momento, nossos técnicos vão analisar a proposta com respaldo na portaria 112 do Ministério do Turismo, que está no site do Ministério do Turismo. Então, é necessário que o seu técnico dê uma lida na portaria para que na hora que ele faça a sua inscrição esteja conforme os requisitos que estão estabelecidos na portaria. Esse é o primeiro passo. Após esse momento, o Ministério vai analisar a proposta e vai devolver a proposta via SICONVE para o seu município. Então, o seu técnico tem que estar antenado para responder os questionamentos sanáveis na sua grande maioria que estão colocados no sistema. Na verdade, geralmente, um exemplo, ele pede o croquis da praça, ele pede a fundamentação da pavimentação da rua. Então, você tem que estar lá. Debate pronto, responder para análise. A parte mais importante, na verdade, onde tudo começa é a análise da proposta. A aprovação, a análise da proposta. Estando aprovada, o senhor prefeito tem aí que partir para alguns itens. Ou seja, buscar o apoio do Ministério para fazer o empenho daquele recurso. Esse apoio vem de acordo com a emenda do parlamentar que representa vossas excelências nos seus municípios, vem de acordo com a proposta que está escrita dentro dos critérios que pode ser apoiada pelo próprio Ministério do Turismo, pela emenda de bancada ou pelo PRODETUR, se for uma obra de infraestrutura grande. Então, esse é o primeiro passo. A segunda pergunta, a questão da... Se tem obra iniciada e existência da construtura. Isso é muito fácil. Você, em comum acordo com a Caixa Econômica, na verdade, a Caixa Econômica é a nossa gerente do nosso contrato, você vai até a Caixa Econômica, finda aquele processo, relicita a obra e dá continuidade à obra. E é bom explicar para os senhores que o Ministério do Turismo é quem faz o desembolso daquela obra. Para que o Ministério do Turismo faça o desembolso daquela obra, é necessário que a Caixa Econômica faça a medição, envia um relatório para o sistema do Ministério do Turismo para que nós possamos, assim, fazer o desembolso. Então, na verdade, nós recebemos muitas queixas de alguns municípios onde dizem que a obra está paralisada pelo fato de não ter repasse de recursos. nós, quando vamos averiguar, não tem a medição. Então, os senhores prefeitos precisam estar fazendo esse monitoramento com a Caixa Econômica e exigir que a Caixa Econômica faça a medição, porque nós só podemos fazer o pagamento depois do atesto da Caixa. E o atesto da Caixa refere-se à medição. Queria dar um aviso só que o processo se inicia com algo indispensável. No caso de emenda parlamentar, os senhores e as senhoras têm de pedir ao parlamentar que o orçamento não está aprovado ainda, que faça encaminhar ao Ministério um ofício definindo o município que aquela emenda vai atender. No caso de emenda, portanto, o que dá início ao processo é o ofício do parlamentar definindo o município e o valor. Se ele não tiver feito na lei, ele pode ter feito no geral para o Estado e depois ele discrimina os municípios dentro daquele bolo que ele vai fazer a distribuição do seu recurso. Mas, no caso de emenda, é indispensável o ofício do parlamentar. Muito bem. Nós temos aqui várias perguntas bem pontuais e específicas de municípios. Nós acordamos aqui com o ministro Gastão que elas serão encaminhadas, então, para os secretários, para a assessoria do Ministério. E aí nós estamos pedindo que essas prefeituras procurem lá o estande do Ministério do Turismo. A equipe do Ministério do Turismo estará à disposição dos prefeitos e prefeitas para tratar dessas questões mais específicas. Eu gostaria aqui de agradecer os nossos patrocinadores e apoiadores, antes de passarmos aqui para a palavra final do ministro Gastão. Nós temos como apoiadores desse evento a Associação Brasileira de Municípios, a Confederação Nacional de Municípios, a Frente Nacional de Prefeitos e o Governo do Distrito Federal. E como patrocinadores do Encontro Nacional de Novos Prefeitos e Prefeitas, a Caixa Econômica Federal, o SEBRAE, o Banco do Brasil, o BNDES, os Correios e a Telebrás. Eu, antes de passar aqui, então, para a finalização dos secretários e do ministro Gastão. Ministro, nós temos aqui vários conterrâneos seus do Maranhão. Temos o João Nimar, vice-prefeito, que é de um pequeno município do Maranhão e diz ter aqui muito orgulho de ter um ministro do Estado e trabalhando tão bem. Governador Nunes Freire tem a honra de tê-lo como ministro. Não esqueça nunca desses pequenos municípios. E em nome dos nossos municípios, de Nunes Freire, ficamos muito gratos. Apesar do ministro Gastão Vieira, em nome de Gramado, Rio Grande do Sul, gostaria de agradecer a atenção que o Ministério tem dado ao nosso município, que tem 90% de economia voltada ao turismo, encaminhada aqui por Marcos Taron. Parabéns, deputado e ministro. Temos orgulho de tê-lo como conterrâneo e amigo, pela inteligente fala, Zé Leandro Maciel, de Vitorino e Freire, também do Maranhão. Então, ministro, eu passo aqui para as considerações finais dos secretários e suas para podermos encerrar esta mesa. Primeiro, agradecer aos prefeitos do Maranhão as manifestações de carinho. Eles sabem, talvez, traduzir para vocês de uma forma muito firme a sinceridade das palavras que aqui proferimos e a certeza de que a nossa ação será exatamente esta que anunciei para todos vocês. E dou como exemplo, aproveito esse agradecimento de Gramado. Gramado transformou-se hoje num destino turístico dos mais importantes do sul do país. Ele consegue atrair a cidade de Gramado e criado turistas do Brasil todo. Tornou-se um evento nacional. Evento criado pela inteligência, pela capacidade empreendedora das pessoas, dos dirigentes, dos empresários de Gramado. E aí o doutor Fábio foi a Gramado. Gramado tinha um problema sério. Uma cidade com aquelas características, os caminhões pesados. Todo o tráfego pesado passava dentro da cidade. O prefeito de Gramado nos procurou. O doutor Fábio foi lá três vezes. Já fizemos a primeira alça de Gramado para tirar o tráfego pesado de dentro da cidade. Estamos com duas obras em andamento em Gramado. Estamos atendendo o município de Gramado e vamos continuar atendendo. Este é o nosso desejo para muitos municípios que eu não posso citar o nome. Bonito Bodoquena. Bonito Bodoquena é outro exemplo. Mas todos vocês têm esse direito. O que nós desejamos, todo o nosso esforço é aproveitar estes grandes eventos, principalmente a Copa do Mundo, que vai ser um evento que vai atrair, a nossa expectativa é otimista, 700 mil visitantes estrangeiros durante o período da Copa do Mundo. Esses visitantes nos intervalos dos Jogos, eles procuram conhecer, isso está comprovado em pesquisa, aqueles lugares que estão próximos à sede que ele está frequentando. Portanto, todos os municípios aqui presentes terão a oportunidade de ter um turista em função desses grandes eventos visitando a sua cidade. O que nós estamos pedindo para vocês? Que trate esse turista bem, como se ele fosse o único, para que ele fale bem da cidade, para que ele fale bem do país, para que ele volte e para que ele conquiste outras pessoas para voltar. Mas para isto, às vezes, pequenas intervenções precisam ser feitas no município. e nós estamos dispostos, dentro dos nossos limites orçamentários, é claro, a ajudá-los. Mas todos vocês têm um papel nesse grande evento. O que esse grande evento vai deixar para o Brasil é a possibilidade de nós consolidarmos nesse país como um grande destino turístico para brasileiros e para estrangeiros. Essa oportunidade não vai se repetir nunca mais. Você vem desde a Rio+, passa pela Copa das Confederações, que é um evento muito brasileiro, embora organizado pela FIFA, mas é um evento em que 90% dos participantes serão brasileiros. ter a Jornada da Juventude Católica Mundial, que termina no Rio de Janeiro, mas ocorre durante a semana em vários outros lugares, em vários outros estados. Vamos ter a Copa do Mundo e vamos ter as Olimpíadas. O mundo inteiro vai querer saber que país é esse que acatou e aceitou tantos desafios. e este velho lá do Tejo, que diz que não vai dar certo, que os estádios não vão ficar prontos, que os aeroportos não estarão em condições de receber, mais uma vez vai ter as suas profecias maldosas desmentidas pela realidade dos fatos. Tudo vai estar pronto no período certo. O mundo vai conhecer o Brasil em duas vertentes fundamentais. O que coloca o Brasil em qualquer discussão no mundo hoje é porque foi o país que mais incluiu pessoas, tirou pessoas da pobreza e as incluiu no processo produtivo com renda no final do mês. É isso que distancia o Brasil dos outros países. Nenhum país conseguiu resolver esse problema como o Brasil conseguiu, desde o governo Lula e agora com o governo Dilma, complementando ações como o Brasil carinhoso. Isso é importante a gente dizer. E o mundo vai ver um país que se preparou e se preparou muito bem para a Copa do Mundo. E nós do turismo, a nossa função, ela é maior quanto o árbitro apitar o fim do último jogo da Copa do Mundo. Nós temos de manter todos esses estádios que nós estamos fazendo com renda suficiente para pagar o investimento. Os hotéis, os aeroportos. O Brasil é um destino turístico fantástico. As pessoas percebem o Brasil como o lugar que elas gostariam de visitar. Compete a nós fazê-las transformar esse desejo numa coisa concreta e nós vamos fazer. E aí cada município tem um papel. Cada um de vocês vai receber um turista, com certeza, como consequência do evento Copa do Mundo. É isto que nós vamos nos dedicar no ano de 2013. Os nossos recursos serão prioritariamente dirigidos para aqueles municípios que desejam, não são sede, não são subsede, mas estão próximos ou têm uma atração turística e podem atrair um turista. Estes terão o nosso apoio. Portanto, muito obrigado a todos e tenham a mais absoluta certeza, o mundo vai olhar e vai se surpreender com a nossa organização, com a nossa capacidade e com a nossa grande força em vencer obstáculos. Eu agradeço a presença de vocês e o estande do Ministério está à disposição. Obrigado, ministro Gastão Vieira. Você acompanhou a representação da palestra do ministro Gastão Vieira no encontro nacional com novos prefeitos e prefeitas em Brasília. O ministro falou aos gestores municipais sobre a importância do turismo para o desenvolvimento do país e sobre as oportunidades geradas com a realização de grandes eventos, como a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Com o tema Municípios Fortes, Brasil Sustentável, o encontro tem o objetivo de mostrar como as prefeituras podem aderir aos programas nacionais. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.